A imensidão que separa Teus olhos dos olhos meus É como o sol de dois mundos Desintegrados por Deus Vivendo assim separado A nossa dor não tem fim Porque de ti não esqueço Tu não esquece de mim Sei, sei que sofrem Como eu sofro também É triste viver ausente E quem a gente quer ver Foi pena não conhecê-la Há vários anos atrás Hoje estaríamos juntos No mesmo mundo de paz Agora, porém, é tarde E nossas vidas são tristes Como dois mundos escuros E o sol do amor não existem Sei, sei que sofrem Como eu sofro também É triste viver ausente E quem a gente quer ver É triste viver ausente E quem a gente quer ver E quem a gente quer ver E quem a gente quer ver E quem a gente quer ver